A fiscalização aconteceu de uma forma educativa, com a distribuição de informativos pelas principais ruas e avenidas da zona sul de Teresina. A ideia partiu de uma reivindicação antiga da Associação dos Cegos. Uma reivindicação antiga das pessoas com deficiência visual, porque hoje o IVI das pessoas com deficiência está sendo obstruído. Essas barreiras arquitetônicas, esses automóveis sobre as calçadas, impedem o IVI nosso. Nós sofremos acidentes por conta dessas barreiras arquitetônicas. Muitas vezes nós temos que sair da calçada para ir dividir lá na rua, na avenida, com o carro, correndo o risco de nós sermos acidentados. Muitas vezes os caminhões estão estacionados, tomando a metade da rua. A gente chega, passa com a bengala, mas a parte do supercilho da gente, a gente sofre acidentes. A campanha também é uma forma de fazer valer a lei das calçadas, com o objetivo de estabelecer novos padrões e critérios para a construção, reconstrução e utilização dessas vias, e assim dá mais acessibilidade. A SDU Sul começou a agir orientando a comunidade. A prefeitura começou essa campanha já no ano passado. A lei nova, essa nova lei das calçadas, desobstruindo o passeio público e construindo calçadas, onde não existia a construção de calçada. Se for uma calçada, se for muito nivelada em relação às outras, vai pedir que desmanche ela e reconstrua ela novamente, no sentido que facilite o acesso, tanto para um cadeirante, tanto para um deficiente visual. Uma grande preocupação, e que talvez seja um dos principais problemas, é quanto aos veículos estacionados sobre as calçadas. Dessa forma, o pedestre fica impossibilitado de fazer uma travessia segura. A S-Trans também está fiscalizando e punindo quem está desobedecendo a lei. E isso é considerado uma infração grave. Veículos, motocicletas e carros que estiverem obstruindo o passeio, aí nós podemos tomar as providências. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer um trabalho mais no sentido educativo, mais no sentido de estar conscientizando os condutores, os proprietários, e no segundo momento, sim, penalizando e levando, removendo os veículos. É uma infração grave, a multa é valor de R$ 127,00 e cinco pontos na carteira. Nós estamos pedindo à sociedade terezinense que compreenda esse nosso direito. Nós somos cidadãos, queremos trabalhar, queremos estudar, queremos de oportunidade.